Deputado federal que nos representa muito, ele é como nós, ele é um de nós, eu quero agora muitos gritos, Gê! Arrasa, Gê! Gê, amo, Gê, amo! Fico! Boa tarde a todas e todos vocês, hoje é um dia especial, é um dia da gente celebrar o orgulho de ser gay, lésbica, trans, pessoa trans, de ser dovesti, de ser não binário, de ser diferente. É um dia de festa, a gente não pode aceitar de bom grado a acusação de que a Parada do Orgulho LGBT é só festa. A Parada é também festa, porque festa é um direito nosso, o direito de celebrar o nosso orgulho. Mas a Parada também tem uma agenda política e esse ano ela traz para o centro do debate a questão da transexualidade, das pessoas transgênero, da sopa de letras que nós somos LGBT, o segmento T é o segmento mais vulnerável, é o segmento mais vítima de homicídios, lesões corporais, que tem os seus direitos não reconhecidos. Então, essa letra precisa de atenção especial e hoje nós estamos dando essa atenção especial porque estamos vivendo um momento difícil no país, um momento de retrocesso, um momento em que a república foi tomada por uma camarilha de ladrões, usurparam a república, caçaram 54 bilhões de votos. E isso ameaça os nossos direitos. Nós precisamos lutar pela democracia, pelos direitos LGBTs e principalmente das pessoas trans. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!